Música Bem-vindo a mais um dia da nossa campanha de jejum e oração pela família. São 40 dias de caminhada, nós estamos no 23º dia, quarta semana. Na primeira semana nós refletimos sobre os fundamentos do casamento. Na segunda semana falamos sobre deveres do marido e da mulher. Na terceira semana falamos sobre relacionamento entre os cônjuges. E nesta quarta semana nós estamos tratando da educação dos filhos. Falamos sobre paternidade, maternidade. Hoje o nosso tema é a educação dos filhos. Nós queremos pensar com vocês sobre isso. É um desafio muito grande para todos os pais educar filhos no mundo de hoje. Mas a palavra de Deus tem uma orientação muito clara para você e para mim. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 6 a 9, a palavra de Deus vai dizer assim aos pais, que os pais devem guardar no coração a palavra de Deus. E que essa palavra guardada no coração deve ser ensinada aos filhos, deve ser ensinada aos filhos, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Deve ser posta como sinal no braço, na testa. Deve ser escrita nos batentes da casa e no portão. É muito interessante o que a palavra de Deus está dizendo a nós. O princípio aqui é de um ensino constante, é de um ensino repetitivo, é de inculcar na cabeça do filho, na mente do filho, a palavra de Deus. Você é aquilo que você pensa, você é aquilo que ocupa a sua mente. Seu filho será aquilo que ocupa a mente dele. Se ele tiver na mente pensamentos que são agradáveis a Deus, ele será uma pessoa que agrada a Deus. Mas se ele tiver pensamentos que os desviem de Deus, pensamentos que são nocivos, ele vai ser uma pessoa nociva à sociedade e à família. Então pense muito bem sobre o que você está de fato ensinando a seu filho. E eu quero que você atente ao que a palavra de Deus está dizendo. O ensino a seu filho começa com você. É você guardar a palavra no coração. Para você passar o filho, essa palavra precisa ser viva para você. Ela precisa ser eficaz para você. Há muitos pais que querem que os filhos sejam as melhores pessoas do mundo. Querem os filhos na igreja, querem os filhos servindo a Deus, mas eles mesmos não aplicam a palavra de Deus à vida deles. Isso não vale para Deus. Para Deus, só vai alcançar o seu filho se começar no seu coração. Mas veja o que a palavra de Deus está dizendo. Que a palavra tem que ser ensinada ao filho. E esse ensino envolve toda a vivência dentro do lar. Envolve você andar com o seu filho. Envolve você estar sentado com o seu filho. Envolve o momento de seu filho dormir, de seu filho levantar. Envolve a própria casa, porque nas paredes ou nos portais da casa, nos umbrais, nos batentes da casa, no portão da casa, algo visual vai dizer a seu filho que essa casa teme ao Senhor, que essa casa serve ao Senhor. É preciso que nós, os pais, atentemos muito para isso. O contexto é sempre o lar, a família. Infelizmente, nós, os pais, às vezes, transferimos essa responsabilidade aos professores, à igreja, ao Estado, e esquecemos que a palavra de Deus não quer assim. O contexto é o lar, é a família. Infelizmente, também, muitas vezes, o Estado, o Estado brasileiro, esquece que a educação dos filhos começa em casa. E o Estado começa a tomar algo que é dos pais e colocar essa responsabilidade transferida ao Estado, às suas instituições. Nós, então, prejudicamos a família, porque as decisões que devem ficar em casa, e começar em casa, e se estender para a sociedade, a sociedade começa a puxar para si algo que pertence aos pais. Pai, pense nisso. O livro de Provérbio vai dizer que a gente deve ensinar a criança no caminho em que deve andar. Não é o caminho, é no caminho. Você anda com o filho no caminho, você convive com o seu filho, e ao conviver com ele, você ensina a palavra de Deus. Então, eu queria que, nesse dia, você pensasse sobre isso. A sua responsabilidade de educar seu filho, educação em casa, ensino da palavra de Deus em casa, na convivência, no andar, no sentar, no levantar, no deitar, na convivência com o seu filho. Faça da palavra de Deus algo real para você, algo de valor para você, e deixe seu filho aprender disso na convivência com você, porque você é a Bíblia que seu filho tem. Faça isso. Peça a Deus que lhe dê poder, que lhe dê unção, que lhe dê sabedoria para lidar com seu filho nesse sentido. Deus abençoe você e a sua família. Deus abençoe você e a sua família.